Fala galera, bem-vinda aí ao canal de fogo, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Se inscreva no canal, galera, aqui a gente realiza, aqui a camisa, a gente realiza sorteios de camisa oficial. Então se inscreva aqui no canal e faça parte dessa grande família. Me segue lá no Instagram também, diegoleonardo.gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do canal de fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo, só você me seguir lá, diegoleonardo.gonçalves. E quem puder, seja membro aí do canal a partir de 1h99 ao mês, live compartilhada nas suas enviões de grupo no WhatsApp. Live compartilhada nas suas enviões de grupo no WhatsApp. Vamos à notícia, né? Cara, vou ser sincero, meus vídeos hoje vão ser tudo sincero com o torcedor do Botafogo. Cara, é impressionante, né? A gente vai para mais uma rodada, o Botafogo não anuncia nenhum reforço, fala que está procurando jogadores pesados, jogadores de referência, mas as atitudes não me parecem. Ah, Diego, mas está liberando os jogadores que estão aí, né, numa, vamos dizer assim, numa crise dentro do Botafogo danada, né? Cara, então, seja claro, faz uma entrevista coletiva, ó, gente, a gente vai sofrer, porque a gente vai ter que liberar esses jogadores e não vai ter como... Porque se você me traz um monte de jogadores perebras, né, tipo assim, não vou nem falar dessa maneira, jogadores que... Jogador de compor elenco, passa para o torcedor que você está se reforçando sem ter conhecimento, né? Se você traz uns jogadores que... Ah, esse daí... Não, cara. Por que esses 12 jogadores não trouxe 4 bons? Quanto que é o preço somado de todos esses jogadores que estão sendo contratados? Entendeu? Tipo assim, ah, um ou outro deu certo, para mim o Ronald pode ser um bom jogador, pelo que vem apresentando, o goleiro Douglas Bosch, cara, mas se o Douglas Bosch está indo bem, por que não liberar o Cavalier? Porque aí já diminui a folha. Então, tipo assim, os jogadores que vêm dando certo, vocês vão abrindo a folha para liberar outros. Mas, por outro lado, o Campeonato Carioca está andando. E, poxa, centroavante, camisa 10, é algo que a gente vinha falando muito aqui. O Chico, ele está há um mês sem clube nenhum. Será que o Botafogo foi forte, ativo no mercado? Porque isso que o torcedor quer, o que o torcedor quer, uma atitude da diretoria. Às vezes a gente fala, pô, foi atrás de um jogador top, não deu certo, pô, mas ok, a diretoria foi atrás desse jogador. Não dá para ir atrás do Rafael Moura. Nada contra o Rafael Moura, mas o Rafael Moura não é mais hoje. A gente falou do Léo Gamalho. O Léo Gamalho balançou duas vezes a bola, o gol ontem, né, na Copa do Brasil. Era um jogador, que eu não sei qual era o custo, mas se ele foi para o Curitiba, não era um custo alto, altíssimo. Então, acho que o Botafogo pecou muito nisso, né, pecou em não se reforçar nas carências. Ah, lateral, beleza, trouxe o Jonathan, bem café com leite, mas tá bom. É, o PV, que já estava lá, está sendo aproveitado, mas trouxe outra aposta, que é o Rafael Carioca, que é um jogador que dá problema. Então, tipo assim, cara, eu queria ver o Chico sendo alvo, aí você vê o Vasco. Acho, pela notícia que sai lá de São Januário, que acertou o salário. Então tem um time já em evolução com salários pagos. Então, é isso que a gente cobra no Botafogo. Pode estar errado as contratações no Vasco? Pode, mas tem jogadores que mexem com a cabeça do torcedor, falam, pô, esse cara é bom jogador. E isso que a gente não vê no Botafogo. Eu espero ver, espero que no dia de hoje traga alguma notícia sobre contratações fortes, né, ele falou que está monitorando o Centro Avento, espero que tenha alguma novidade essa semana, hoje é quarta-feira, quinta ou sexta, ter alguma coisa para trazer aqui para vocês. porque eu quero ver o meu time brigando, quero ver o meu time passando para a próxima fase do campeonato do Carioca, quero ver o meu time avançando na Copa do Brasil, quero ver o meu time subindo sem susto na Série B. Então é isso, torcedor, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves. Um beijo e até o próximo vídeo.